Como é que é pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo, e aqui está o regresso de Minecraft. Bem, vou começar aqui o modo de sobrevivência. De novo, vai ter que ser de novo, computador novo e da nova vai ter que ser assim. É dificuldade normal, pronto, está certo. Também não vou jogar em hard já de início, já há muito tempo não jogo Minecraft. E vamos começar por aquela treta do costume que é partir madeira e essas porcarias todas. Se é que me entendem, não é? Bem, aqui neste PC está a gravar muito melhor em termos de FPS, de fraps. E eu vou pegar a madeira toda. Agora está bom aqui. Será que dá para saltar e saltar dá, só que parece que não é boa ideia. Vamos lá ver se dá para partir daqui. Não. Ah, quase. Bem, vou partir aqui mais uma madeira. Bem, pelo que andavam a dizer em privado ou em comentário, já tenho algumas saudades de Minecraft. E eu vou tentar ser o mais temático possível. Não sei se me faço entender. É que neste modo de sobrevivência já não haverá aquelas chatices de estar a travar e depois ter de começar de novo. Não sei o quê, não sei o quê. Mas isso acaba hoje. Eu já te mato, galinha. Bem, vamos lá começar aqui a fazer as tretas do costume, não é? Não é assim. Então como é que é? Espera aí. Opa. Assim. Assim. Então, espera aí. Ai, que eu já estou a esquecer como é que se faz. Espera aí. Era assim, era. Se calhar. Se calhar não dá com esta madeira. Não me digas uma coisa dessas. Oi. Tudo ok? Parece que sim. Vamos lá. Vamos a nadar. Oi. Não quero morrer a fogar, está bem? Vamos lá sair daqui. Bem. Agora. Vamos continuando a ter madeira, não é? Pronto. Já que não dá para fazer aquilo, não sei que tipo de madeira é que é preciso. Não me digas que há alguma atualização que saiu. Que me impedes fazer crafting tables. É, anda cá. Anda cá. Eu quero já comida. Ahá. Começámos bem. Hehehe. Anda cá tu também. Opa. Estou a ficar maluco. Parecia que estava a ver ali. Uh. Estás preso. Oi. Anda cá. Fugiste. Anda cá. A sério. Anda cá. Anda cá. Anda cá o pai. Hehehe. Comida. Eu vou ter que sair daqui, não é? A cena disto é que parece ter bastante comida. Parecia que agora me iam atacar em grupo. Anda cá. Ah. Malandro. Acho que eras tu. Anda cá. Bem, a outra eu vou deixar. Bem, eu vou... Olha-me isto. Olha-me isto. Tão inteligente que o Minecraft consegue ser às vezes. Bem. Vamos aqui prosseguir. A aventura aqui ainda nem sequer começou, não é? Umas ovelhinhas aqui também dava um jeito. Mas isto é pedir muito. Uh. Não, deixa tá. Ih, a música está um bocadinho alta, acho eu. Vou pegar só assim um bocadinho. Para fazer ambiente. Hehehe. Bem, vamos lá. Bem, pessoal. Como sempre vocês sabem que podem interagir comigo e com a série. Através dos comentários, né? Vocês sabem que eu faço questão de interagir com vossas moces. Epá, mas o que é? Só madeira desta. Não estou a perceber. Espera aí. Anda cá. Não. Ah. Já sei. Burrice a minha. Pessoal, esqueçam lá. Esqueçam lá isso. Foi burrice a minha. Tu podes ir para aqui. Agora. Sabem, já há muito tempo. Isto é muito tempo que já não jogo isto. Estão a perceber aí. São cenas que acontecem. São cenas que acontecem. Hehehe. Mais assim, uns pauzinhos, né? Pronto. E agora? Vamos começar. Picareta. Mais uma assim. Espera aí. Gosto logo de fazer muitas para evitar estar sempre uma a partir-se e depois de ter de voltar a fazer. Faz logo uma outra delas. Para aqui. Para aqui. E uma para aqui. Agora. Uma espada. Se essa ainda me lembro de fazer uma espada. Espera aí. Eu acho que era. Assim. Não. Isto é uma pá. Também pode. Não. Uma pá não é necessário. Ter. A espada. Se eu bem me lembro. Espera aí. Ahá. Pronto. E já temos uma espada. Tu vens para aqui. Tu vens para aqui. Tu vens para aqui. Tu vens para aqui. Vamos lá. Agora sim. A aventura começou. Anda. Tu vens comigo. Ha ha ha. Bem. Se vocês bem sabem. E bem me conhecem. Eu gosto de. Fazer casas. Mais para o subterrâneo. Estão a ver. Pelo menos de início. Só que eu nunca consegui chegar muito longe. Numa série. Opa. Eu ainda não tinha jogado com estas atualizações. Com estes animais novos. Estão a ver. Eu vou ficar. Tentar ficar um bocadinho longe deles. Estão a matar as galinhas. Ficar sem frango. Também fiz spawn aqui num sítio um pouco. Lixado. Tenho que ser sinceros. Fiquei aqui num sítio não muito favorável para mim. Bem. Se calhar vou ficar já por aqui. Fazer uma casa assim mais alta. E a começar a escavar. Começar a escavar aqui. Vamos lá entrar. Vá escavar. E pronto. Vamos lá continuar. Bem. Agora é a altura. que eu faço isto. E agora. Falou que tenho de ir buscar um aqui. É sério. E faço isto. Acho que está para pôr por cima. Tem que pôr aqui. Ainda me lembro. Bem. Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que dá para fazer isto. Isto para ter tochas. Não é? Acho que sim. Bem. Se calhar eu vou aqui. Buscando alguma madeira. Aqui ao lado. Não é? Tenho de ir buscar alguma madeira. Pode ser esta já aqui. Eu vou usar o... Vou partir madeira com um frango cru. Haha. Porque até encontrar carvão nós temos de ir usando a madeira. Vegetal. Ou como se chama isso. Carvão vegetal. Carvão vegetal. Para ir apanhando... Para ir fazendo tochas. Estão a ver? Pronto. Vamos apanhar até onde der. Dá até aqui. Está excelente. Está a ficar de noite. Temos que ir embora. Vou já preparar. Vou matar mais aquele franguinho. Espera aí. Não vais fugir. Oh. Está aqui. Já estamos bem orientadinhos. Assim não é? Pronto. Não temos uma caminha. Mas não faz mal. Vamos subir aqui uma espécie de escadas. Opa. Espera aí que eu não vejo nada. Então essa ideia aqui... Uhu. Me mexei. Vou pôr mais esta. Já temos luz. Já podemos improvisar aqui uma tocha. Quatro tochas até. Quero as tochas aqui. Exatamente. E vamos lá sinalizar a nossa casinha. Pôr tochas para afastar mobs indesejáveis. E ao mesmo tempo sinalizá-la de longe. Também dá jeito, não é? Está bom. Se calhar assim está bom. E aqui uma por cima. E agora. Uma aqui. E outra aqui. E eu estou a ficar com fome. Vou comer um frango cru. Não. Não, não vou comer cru. Bem, quando aquilo está a aquecer eu vou escavando para os lados. Vou precisar de fazer uma porta. Vou fazer já a portinha. Espera aí. Já está. Já temos carvão. E a madeirinha está aqui. E agora. Como é que se faz a porta? Então. Se bem me lembro a porta é assim. Exatamente. Ainda me vou lembrando de algumas coisinhas. Porta bem para aqui. E aqui já temos uma casa improvisada em menos de 10 minutos. Estão a ver como é. Como é fixe. Minecraft. Muita gente critica o Minecraft. Mas o Minecraft é fixe. Vocês sabem. Não critiquem. É feio criticar. Bem. Mais uns pauzinhos. Por causa do carvão. 6. Vamos assim. E agora. Acho que é assim. Pois. Assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já temos bastante carvão. Carvão não. Tochas. E vamos prosseguir. Ah. Espera aí. Agora. Vens para aqui. E fica mesmo à conta. Está excelente. Bem. Vamos cavar agora aleatoriamente. Vamos pôr aqui umas tochas. Porque eu sei que no vídeo depois não se vê bem. Ui. Nunca veio aquela. Não parti esta pedra. Cá pedra. Não levas a melhor. Outra vez. Ah pá. Já ficamos aqui com uma espécie de sala. Onde tudo acontece. Opa. Porquê que eu sou tão apressado. Já temos mais espaço. E aqui. Começamos a cavar. Começamos a cavar. Começamos a cavar aqui. E vamos começar a fazer a nossa. Nossa mina. Estão a ver? Ó pessoal. Eu vou fazer outra pergunta. Vocês têm saudades da série da Lost que eu fazia com o Rosinha? Se tiverem digam aí em baixo. Porque muita gente até preferia mais essa série do que a própria sobrevivência que eu fazia. Porque pronto. Tinha mais comédia. Vocês sabem. Mais parvoices. E se gostassem que ela voltasse. Digam aí em baixo nos comentários. Por acaso estou curioso. Vamos continuar a cavar. Mais uma tochinha aqui. Uh. Já há barulho. Já estamos ao pé. O que é isto? Ai meu Deus. Estão. Vocês não sabem o cagaço que eu tive agora. Malditos homens. O que é? Pessoal eu vou fazer uma coisa. Acredita eu não. Acho que vai valer a pena. Ah, não posso, já não tenho madeira. Raios. Fica longe daqui. Mas acredito que me assustei. Assustei-me muito. Eu não me lembro o que estava a dizer já. Mas, pronto. Qualquer coisa que eu me tenha esquecido eu realço do próximo vídeo. Claro que isto aqui não vai ser a nossa casa para sempre. Isto aqui vai ser provisório. Vai ser uma casinha provisória até. Um dia até podíamos arranjar uma fortaleza. Quem sabe? Eu quero a minha carninha. Como? Ah, está. Vamos continuar. Bem, e os episódios também serão mais ou menos de 20 a 25 minutos. Para não vos machar com isto nem. Vocês sabem. Olha se eu cavar para este lado. Preciso mais de uma tocha. Ah, e digam-me uma coisa. Se vocês não se importarem. Para não ser tão maçador. Estão a ver? Que eu vá cavando isto. Off camera, estão a ver? Sem gravar. Digam-me aí nos comentários se não se importarem. Porque assim, adiantando. Ver se descobri alguma mina ou essas coisas. Estão a ver? Ferro. Digam aí em baixo se não se importam, né? Dá jeito sempre de interagir convosco. Eu não vou amassar mais aqui o vídeo com isto. Foi só uma espécie de apresentação. Nada acontece aqui. Está tudo seguro. Pelo menos por agora. E pronto pessoal. Ficamos por aqui. No próximo episódio eu tenciono descobrir aqui uma mina. Eu gostava de procurar ovelhas. Só que eu não sei se nesta zona há ovelhas. Porque eu queria fazer a cama. Porque nesta altura dava de um jeito uma caminha, né? Admitam lá. E pronto pessoal. Isto foi mais uma espécie de apresentação. Da nova série. E espero que tenham gostado. Fiquem atentos ao próximo episódio. E ponham like. Subscrevam. Etc. Pronto. Essas coisas que vocês já sabem. Ai. Sabem. E pronto pessoal. Vemo-nos no próximo vídeo. E... Até à próxima.